Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na Geomatrix. Gel, 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 Matrix. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bombapete actualizado é o 4.1, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um. Bombapete atualizado é o 4.1, 100% atualizado. É ruim de aturar, Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Bombapete atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete atualizado, é ruim de aturar É nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 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 É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete And I gotta be tall And I gotta be tall And I call And I call And I gotta be tall Oi 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 a torcida já chegou E o meu time já entrou O juiz oi apitou Bombapete já chegou Sem ligar na real O que eu vou te falar Futebol é Bombapete Tá em primeiro lugar Oi time quando é bom A gente não se mexe Dentinho da baixada Fechadão com Bombapete Oi futebol atualizado Jogadores de primeira Oi time editado Oi não é brincadeira Oi minha mãe Me deixa mais feliz Me trago um Bombapete Comprado na Geo Matrix Geo 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 5% atualizado É ruim de aturar É ruim de aturar Bombapete Vi ou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete É nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete Atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ligado, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ligado, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete I gotta be tall, be tall, be tall, be tall Be, 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 be tall In a call, 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 in a call And I gotta be tall 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete In a call, in a call, in a call, in a call down-in a call And I gotta be tall In a govern, in a gotta be tall In a govern, in a gather, in a gathering, in a gotta be tall In a applaud, in a gotta be tall In a fingerprints, in a李氏 rão 20000, está mole